Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa disciplina de Prática de Direito Tributário. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco de processo administrativo fiscal e vamos recapitular também um pouco da aula passada para que vocês consigam, de fato, acompanhar. Nós vimos na aula passada todo o histórico e toda a constituição do crédito tributário e vimos também que, para a discussão desse crédito tributário, o contribuinte tem a faculdade de discutir isso administrativamente e judicialmente. Nós percorremos todo um caminho até chegar até o processo, até a constituição do processo administrativo, bem como o processo judicial que nós vamos estudar. E aí nós passamos pela hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária, lançamento, alguns tipos de lançamento, a constituição em si do crédito tributário, a dívida ativa, a certidão de dívida ativa para, enfim, chegarmos na discussão judicial. Nós sabemos que, conforme já conversamos, que o contribuinte, não concordando com o lançamento feito pela autoridade administrativa, ele pode muito bem questionar esse crédito. E aí é justamente como é feito esse questionamento pelo contribuinte na esfera administrativa que nós vamos estudar hoje. Vamos começar, acompanhem comigo, falando um pouco dos princípios que norteiam esse processo administrativo tributário. Assim como o direito tributário em si, como nós estudamos os princípios do direito tributário, o processo administrativo, ele traz consigo os princípios específicos do processo administrativo fiscal. Essa, antes de qualquer coisa, antes de saber disso, a gente tem que fazer uma menção a essa relação jurídica que forma o processo administrativo fiscal. Saber bem que ela é uma relação jurídica entre o Estado e o cidadão, que entra na figura do contribuinte. Saber que o lançamento é um procedimento preparatório para esse processo administrativo e que ele compreende fases específicas. Ou seja, essa relação jurídica formada entre o Estado e o cidadão, ela tem princípios norteadores, que nós vamos estudar agora. Ela tem fases específicas e ela depende de um lançamento, porque é a partir do lançamento desse crédito que o contribuinte vai vir a questionar ou não esse lançamento e vai se opor a pagar. E aí começa essa discussão administrativa, que é o que nós falamos de maneira formal de processo administrativo fiscal. Dentro dos princípios gerais do processo administrativo fiscal, a gente pode citar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Vejam aí que são princípios gerais, porque o devido processo legal também está presente no processo como um todo, não só no processo tributário, no processo administrativo fiscal. O direito de petição, que é o direito que o contribuinte tem de manifestar-se no processo. Há o princípio da isonomia, que é o tratamento igualitário para ambas as partes que fazem parte dessa relação jurídica. A proibição de prova ilícita, a publicidade e a motivação. Temos aí os princípios administrativos, que são os princípios específicos administrativos, que é o princípio da legalidade. Que é todo e qualquer procedimento que ocorra nesse processo administrativo fiscal, ele tem que ocorrer em consonância com a lei. Ou seja, obedecendo fielmente o princípio da legalidade. Proporcionalidade e razoabilidade, que os atos administrativos devem ser proporcionais e razoáveis. Da moralidade, que o ente deve agir de acordo com a moral. Segurança jurídica, eficiência e finalidade, que é a satisfação do bem comum. E temos os princípios específicos, que são os princípios específicos ao processo administrativo fiscal. Quais são eles? Verdade material ou real. O que quer dizer verdade material ou real? Que aquele lançamento, ele deve se ater à verdade dos fatos. Naquele lançamento não podem ter suposições, não podem ter falsas alegações. Ele tem que, de fato, obedecer à verdade dos fatos. A verdade material e à verdade dos fatos. Informalismo moderado, ele é formal, mas ele possui também um informalismo moderado. Que não é uma coisa que, bem como o processo judicial, que tem que ser exageradamente formal. Ele tem um princípio que norteia, um princípio específico, que fala do informalismo moderado. Oficialidade e preclusão. Então, esses são alguns princípios específicos do processo administrativo fiscal. Aí a gente vai adentrar a fase inicial do processo administrativo. Em seguida, vamos falar um pouco das outras fases, bem como das defesas possíveis do contribuinte. Até o deslinde final do processo administrativo. Na fase inicial, o que eu posso estar apontuando para vocês é que, primeiro, o ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado, o sujeito passivo da obrigação tributária ou o seu preposto. O que seria isso? É o mandado de procedimento fiscal. O que quer dizer o mandado de procedimento fiscal? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Você que tem seu estabelecimento, o fiscal não pode chegar lá a bel prazer e mexer em tudo, fiscalizar em tudo, ensejando encontrar alguma inconsistência ou alguma irregularidade que possa gerar uma autuação fiscal. O que é que ele tem? Ele tem que seguir todo um processo de legalidade, né, para que ele possa fazer isso. E ele tem um instrumento que ele deve portar no ato dessa fiscalização. Que instrumento é esse? É o mandado de procedimento fiscal. Para que ele possa adentrar o seu estabelecimento e fiscalizar a sua empresa, ele tem que portar esse mandado sob pena de nulidade desse ato administrativo. E aí, toda a fase inicial desse processo administrativo, que é quando o fiscal se desloca do seu órgão até o estabelecimento ou até o local onde ele quer fiscalizar. E aí, ele porta o mandado administrativo fiscal. E aí, portando esse mandado, ele tem legitimidade para fiscalizar o seu estabelecimento ou qualquer situação pontual que ele ache necessário estar fiscalizando com o fito de arrecadar ou constatar quaisquer que sejam irregularidades. Certo? Então, temos como fase inicial do processo administrativo fiscal todo esse procedimento fiscal inicial do auditor que vai se deslocar até o estabelecimento, né, portando o mandado administrativo fiscal que vai conceder a ele legitimidade para fiscalizar, né, aquela situação, aquele estabelecimento. Após isso, temos a possibilidade de apreensão de mercadorias, documentos ou livros, o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada e excluir a espontaneidade. O que isso quer dizer? Dessa fiscalização perpetrada pelo auditor fiscal, ele pode praticar alguns atos administrativos inerentes à sua função como fiscalizador, lembrando que ele tem que portar o mandado administrativo fiscal, constatando irregularidades, né, ou indícios de ilicitude por parte do sujeito passivo da obrigação, quem seja o contribuinte, ele pode estar praticando alguns atos administrativos, quais sejam, ele pode estar praticando a apreensão de mercadorias, nesse caso específico de apreensão de mercadorias, ele tem que, tem que haver na situação, é, indícios de irregularidade, né, ou qualquer prática irregular em relação ao pagamento do tributo ou obrigação acessória por parte do contribuinte. Ele pode estar aprendendo documentos, livros, contábeis, é, conflito de constatar irregularidades naquela empresa, ou seja, ele tem a faculdade de praticar os atos que entenderem necessário e claro, em consonância com a lei, portando esse mandado administrativo fiscal, ensejando, né, constatar irregularidades, né, e corrigir aquele erro praticado pelo contribuinte. Partindo disso, a gente viu que a fase inicial do processo administrativo, ele vai depender do lançamento. Após a fiscalização, o fiscal, ele constatando que existe pagamento a menor de tributo, que existe o cometimento de alguma ilicitude por parte do contribuinte, havendo alguma obrigação acessória descumprida, ele vai lançar aquele crédito tributário e o contribuinte, ele tem a faculdade de concordar ou não com aquele lançamento. E aí, que postura o contribuinte pode ter? Passada a fase inicial, após a fiscalização, temos o lançamento, e após o lançamento, é oportunizado, através de notificação, o contribuinte para que ele possa apresentar impugnação àquele lançamento. E aí, essa impugnação é o que chamamos de defesa do contribuinte no âmbito administrativo fiscal. E essa impugnação, ela vai conceder ao contribuinte o prazo de 30 dias para que ele possa questionar esse lançamento administrativamente e pontuar dentro das suas alegações a sua posição, os seus fundamentos para que aquele lançamento não persista ou para que aquele ato administrativo praticado pelo fiscal seja anulado. E aí, vamos ver como é que funciona essa impugnação. Essa impugnação, ela tem um prazo de 30 dias, contado a partir da juntada do aviso de recebimento do contribuinte no órgão administrativo, E aí, o que essa impugnação deve ter? Como é que ela deve ser feita? Ela tem que ter a autoridade julgadora a quem ela é dirigida, a qualificação do impugnante, ou seja, o que a gente fala de qualificação do impugnante? São os dados do contribuinte. Ela tem que ter os motivos de fato de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, as diligências ou perícias com a exposição de motivos, com a formulação dos quesitos e o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Se a matéria impugnada for submetida à apreciação judicial, deve ser juntada a cópia dessa petição. Ou seja, todos esses itens descritos nesse momento, eles são requisitos que o contribuinte deve atender no ato de confecção da sua impugnação no prazo de 30 dias contado da sua notificação, da juntada da sua notificação no processo administrativo. A impugnação, ela tem prova documental, o contribuinte tem a faculdade de juntar quaisquer provas, o que ele entender necessário à sua impugnação. E essa prova documental, ela vai ser apresentada na impugnação, para incluir no direito do impugnante fazê-lo em outro momento. Ou seja, no momento da confecção daquela impugnação, o contribuinte deve fazer a juntada na impugnação dos documentos que ele entender necessários para comprovar o seu direito, para embasar suas fundamentações e alegações naquela fundamentação. Temos exceção da preclusão da juntada desses documentos? Temos, que é a comprovação do caso de força maior, caso fortuito ou força maior. Nestes casos, é permitido ao contribuinte que ele faça a juntada dessa documentação em momento posterior, diferente do ato da impugnação. Outra exceção é quando refira-se a fato ou direito superveniente. Vamos lá. Quando eu fui impugnar aquele processo, aquele lançamento, no processo administrativo fiscal, eu não tinha conhecimento de fato, de um fato. E aí, em momento superveniente, em momento posterior, surge fato novo, capaz de embasar, de fundamentar a minha alegação e supostamente anular aquele lançamento, fazendo com que eu não pague o tributo que está sendo questionado pela administração ou aquela multa, ou que comprove que eu não descumpri aquela obrigação acessória. E aí, temos que, nestes casos, temos uma exceção quanto à juntada dos documentos na impugnação. E aí, podemos fazer a juntada posterior, em momento diverso, do prazo de 30 dias inicialmente concedido em sede de impugnação. Outra exceção é que destine-se a contrapor fatos ou razão, posteriormente trazidas aos autos. Vamos lá, que a administração, que o sujeito ativo da relação, ele traga fato novo para o processo administrativo. Nesse caso, em clara obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eu tenho a faculdade de fazer juntada no processo administrativo de quaisquer documentos que eu entenda necessário para a comprovação das minhas alegações de fato e de direito. Vejam, a regra geral é a preclusão do meu direito dentro do prazo de 30 dias para impugnação. Contudo, entretanto, temos algumas exceções onde o contribuinte, ele poderá fazer juntada posterior, quais sejam, ele poderá fazer juntada posterior em caso de surgimento de caso fortuito ou força maior, de surgimento de fato novo, ou de novas alegações levantadas e trazidas aos autos administrativos pelo sujeito ativo da relação jurídica tributária, o ente que está me cobrando aquele tributo. Ou seja, fica fácil entender que dentro daquele prazo de 30 dias o contribuinte deverá juntar o que entender necessário, mas que existem exceções e que essas exceções são as que estão sendo pontuadas neste momento. Revelia no processo administrativo fiscal, não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará revelia permanecendo o processo no órgão preparador pelo prazo de 30 dias para cobrança amigável. Uma coisa que a gente deve pontuar aqui é que em âmbito administrativo nós temos os julgadores dessa impugnação. Em sede de impugnação, no âmbito federal, nós temos as delegacias regionais federais. No âmbito estadual é o corpo de julgadores e no âmbito municipal nós temos que vai ser o julgador do município, que pode ser quem? O corpo de julgadores do município. O julgamento vai ser proferido pelas delegacias regionais de julgamento, pelo CARF, em sede de recurso, e pelo ministro do Estado da Fazenda. Temos as delegacias regionais de julgamento que nós vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco também dos recursos na próxima aula e de todos os deslinhos, de todo o percorrer desse processo administrativo. Nessa aula nós vimos a fase inicial, nós vimos a oportunidade do contribuinte contestar através de impugnação o lançamento trazido pelo sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Vimos acerca da preclusão da juntada de provas nessa impugnação. Próxima aula nós vamos dar andamento, falando um pouco dos órgãos julgadores e falando também da possibilidade de recurso no processo administrativo fiscal. Espero que tenha ficado entendida a matéria nessa aula e próxima aula nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de prática do direito tributário. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho